Alegria, alegria, gente É o seguinte, hein Faz quando que chegar agora Com vocês, Grupo Morejo Aí, padrinho, olha o mel aí Mamão com açúcar, padrinho Grupo Morejo na ar Assim tá bom demais Vamos Vai Ô mel, mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Ô mel, ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Vida boa é a minha E os carinhos da menina Pra mim não existe mal O bom mundo me ensina Ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Ô mel, ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Ouvindo cantando as verdes Sentindo uma sinfonia Sem vaidade, sem tristeza Esqueça a monotonia Ô mel, ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Ô mel, ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Ouvindo cantando as verdes Vou procurar Vou procurar não temer Vou procurar não temer Aqui eu fiz quase tudo Na outra vou renascer Ô mel Ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Ô mel, ô mel Mamão com açúcar Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Vai pra mim, vai pra mim Um lugarzinho no céu Ô mel, ô mel Mamão com açúcar Eu também quero encontrar Um lugarzinho no céu Obrigado, Maranhão! Valeu, Maranhão! Valeu, Padre! Valeu, Reinaldo! Obrigado!